Fala galera, beleza? Aqui eu devo ter que sejam muito bem vindos a mais um vídeo e dessa vez galera Estou trazendo pra vocês mais um vídeo de CSGO galera, sim galera, vou trazendo aqui pro canal mais um vídeo de CSGO Uma série muito legal aqui no canal, e tá nóis Ah, meu, já? E galera, estou trazendo aqui uma partidinha de CSGO E a gente já perdeu a primeira rodada né galera 1x0 pro CT Então bora começar jogando aqui ó Jogar melhor porque eu tô muito ruim Beleza Então bora lá O FPS tá muito baixo E galera, se eu ficar sem falar um tempinho É porque eu tô tentando me concentrar Tranquilo É... Que arma é essa? Ah, eu quero essa daqui não, essa aqui não É essa daqui Beleza Estamos aqui no modo... Boa galera Ah, é assim que joga rapaz Estamos aqui no... No... É... No modo... A embot de novo Beleza né galera Eu não gosto de plantar velho Mas agora eu vou plantar Beleza 16 de FPS galera Pra vocês verem como tá ruim o FPS Eita mais CT Aqui tem CT Boa galera Aqui tem uma granada Vamos Não sei se eu planto B Bora, bora plantar B Então Ah, já ganhamos né galera Jogar com esse time é outra coisa Ah, jogar com esse time aqui é outra coisa galera Ah, então bora Pegar aqui as coisas Eu acho essa arma muito boa Então... Beleza Então nós vamos CT ali Caramba Bora Bora Atrasar eles um pouco Vamos plantar B Então Bora plantar B Então Vamos lá E galera Se vocês gostarem dessa série De CSGO Já não se esquece De deixar aquele like Beleza Que ajuda muito o canal E a gente Chegar A uma meta boa De like Olha 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 Eu aguardo cá Aqui Eita Nossa Que susto 2x2 Caramba Deixa ver Eu não vou plantar não Sou muito lerdo Pra comprar as armas Vocês não estão ligados Bora por aqui Não Bora por aqui não Tem como vir pra aqui Então Ah, nem ia fazer diferença Eu ia vir por aqui E por ali Galera A diferença De estar jogando CSGO É muito diferente De estar jogando O CS Antigo Sabe Estou muito acostumado Mas acostumado De jogar o antigo Que eu gravava Aqui no canal Nossa Boa Mano Ah É assim que joga Estamos em primeiro lugar Estamos em primeiro lugar Bora jogar com essa Carmelho aqui SG Não Não estou enxergando direito Dessa vez Vamos plantar Vamos plantar B B não Bora plantar A Eita Que susto Nossa Eu mesmo me ceguei Aqui Tranquilo Eu já pego a granada Desse CT Desse CT Aqui Bora plantar Então Espero que não venha Nenhum CT Boa Já plantando Aqui E galera Eu preciso comprar Uma Eita Preciso comprar Uma faquinha nova Porque essa daqui Tá No Tá meio Eita Carrega Ah Mano Jogar assim É outra coisa Jogar com esse time 4 a 2 Dessa vez Não quero plantar não E eu sempre esqueço De comprar a granada Galera Mas eu vou comprar Não se preocupem Eu vou comprar a granada Só que eu sou Meio lerdo Então Vocês já Vocês estão entendendo Rapaz Que foi isso Beleza Ó Aqui tem um Nossa Eu acredito Que eu vou errar tudo Esconde 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 Galera A parada De estar jogando CS É diferente De estar jogando Outros jogos Eita Olha aqui Falei Galera Só que eu falei CS Boa A parada É concentrar Se não se concentrar Já era Perdeu Então bora Mais uma partida Bora né Beleza Se vocês gostam Já deixa aquele like Pra ajudar o canal E bora Ah Esqueci de comprar a granada Tô falando galera Sou muito lerdo Logo 2 Beleza Beleza Joga aquela granada Aqui ó Ah Não ajudou em nada Também né Se pegou a granada Pegou nele Ah Morri 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 Hum Galera 4x1 Nossa Vai Vai Só matar Só matar Só matar Atira Ae galera É assim mano Assim que Dá pra jogar Então Bora Última partidinha Aqui De CS Nem sei pra que eu joguei o negócio lá em cima Então bora de AK AK 47 Agora eu lembrei de comprar a granada Sei nem pra que eu comprei essa arma Mas beleza né Só É É doido Lontura 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 Eu sei lá Se pode parar agora Não vai chegar lá Eu sei disso Boa Nossa Olha lá Ah mano Jogar assim é outra coisa Rapaz Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixem seu like Não se esqueçam do favorito Comente Se vocês gostaram Se não gostaram Coloquem nos comentários Por que vocês não gostaram E galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui Todos os aliados Do nosso família guerreira Vai estar na descrição do vídeo Fui